Vão acabar as animações do Isaac Salve galera ligado no meu canal, eu sou o Isaac Nascimento e sejam bem-vindos a Isaac Kaitun Komsky Então galera, essa parte do começo só foi pra deixar vocês, sabe, essa parte meio tensa Foi pra deixar vocês um pouquinho preocupados, tá? Então eu falei que as animações do Isaac vai acabar É, vão acabar mesmo Bom, era só isso mesmo que eu queria dizer, então tchau, valeu gente Calma galera, eu não tô falando que vai acabar todas as animações do meu canal, tá? Eu só tô falando que vai acabar as animações desse cara aqui, ó Esse cara aqui Esse cara é lindo, né? Simplesmente eu, o Isaac, esse personagem bonito aqui, essa caricatura minha aqui, ó Essa bendida caricatura aqui Vai acabar as animações dele, gente E galera, que vocês adoram essas animações que eu faço Eu acho que vocês gostam, né? Eu vou parar de postar as animações desse tipo, tipo, na vida real, como eu Vocês sabem porquê eu vou parar de postar animações assim? Primeiramente Porque eu quero E segundo É porque eu vou começar a postar animações Com os meus personagens Vocês estão entendendo a minha proposta? Eu só quero parar de fazer animações minhas Eu não tô falando de animações produzidas por mim, tá? É, são minhas Do personagem Isaac e eu Então Não se preocupem Não precisam ficar chateados Porque as animações não vão parar, gente As animações não vão parar Vocês não vão chegar pra mim e falar Pô, Isaac, você vai parar de fazer essas animações que é mal barato, pô Galera Eu vou parar de fazer as animações Você acha que eu inaugurei meu canal pra fazer a animação de gatinho correndo atrás de mim? Vocês estão de sacanagem, né? Se eu, pô Eu vou fazer a animação assim De gato perseguindo meu cachorro e eu Então, galera Eu só quero que vocês entendam que as animações não vão parar Eu só vou parar de fazer esse tipo de animações, tá? Galera Se vocês curtiram o vídeo Deixem seu like E se inscrevam no canal pra ajudar E a gente se vê no próximo vídeo Valeu!